Estamos de volta, gente, 8h19min, tô lendo aqui sobre esse caso, desse sequestro dessa menina Fabiola. Gente, loucura! Mais um caso que chocou Santa Catarina nesse final de semana. Uma história doida. Uma menina de apenas 4 anos de idade, ela foi arrancada dos braços da mãe e ela foi mantida em cativeiro por um casal. E o que também chama muito a atenção dessa história macabra, cruel, foi a crueldade da ação. A Fabiola, gente, foi resgatada pela polícia numa casa totalmente insalubre. E olha só, na casa haviam várias bonecas e vários brinquedos macabros. Felizmente, a menina foi resgatada, rapidamente resgatada. A ação da polícia merece aqui todo o nosso elogio, todo o nosso registro. E agora, menina, graças a Deus, passa bem. Você vai ver a reportagem completa. A pequena Fabiola, de 4 anos, brincava em casa quando a mãe foi surpreendida por um casal que bateu na porta se passando por alguém da família. Ao abrir, a Simone, que é mãe da menina, foi golpeada na cabeça e teve a filha raptada na noite da última sexta-feira, no bairro Pacheco, em Palhoça. Rapidamente, a notícia passou a circular nas redes sociais e a polícia começou a investigar o caso. Equipes foram mobilizadas na busca de informações do casal que tinha sequestrado a criança. Foram cerca de 30 horas levantando pistas e recebendo a ajuda da população por meio de denúncias anônimas até chegar no cativeiro usado pelo casal para esconder a menina. A Fabiola foi encontrada entre 3 e 4 horas da madrugada desse domingo em uma casa no norte de Florianópolis, a uns 40 quilômetros de onde ela foi levada. Assim que os policiais chegaram no endereço, já avistaram o carro que foi usado no sequestro. Dentro da casa estava o casal e a menina, que segundo os policiais, estava bastante assustada. Os suspeitos são do Rio Grande do Sul, mas já moravam aqui em Florianópolis. Os dois foram presos em flagrante e não tiveram suas identidades reveladas. Agora, a polícia tem 10 dias para concluir as investigações. O casal vai responder por sequestro qualificado, já que a menina é menor de idade. A menina foi encontrada no segundo piso, dentro de um cômodo. Ela estava fortemente agarrada por uma feminina que chamou a atenção, que estava vestida toda de preto, com capuz preto, sentada na cama e quanto mais a gente verbalizava com ela, mais ela segurava essa menina. Segundo a polícia, na casa havia fezes de animais misturadas com roupas de criança. Um local totalmente insalubre. Mas o que chamou a atenção mesmo dos agentes foram os brinquedos macabros que foram encontrados. A última questão que realmente chama a atenção e que até o momento não tem explicação, isso vai ser apurado, vem de inquérito policial, seriam que alguns brinquedos foram pintados com algumas caricaturas semelhantes de alguns filmes de terror que se vê, né? E isso pareceu um pouco macabro para aquela situação toda específica, com uma menina daquela idade sequestrada e etc. Foi a Simone, mãe da menina, que fez o reconhecimento dos sequestradores. A Fabiola foi resgatada sem ferimentos e o reencontro na frente da delegacia foi emocionante. O primeiro abraço foi da irmã Luísa. Em seguida, a menina recebeu o carinho da mãe, ainda com um curativo na cabeça, pela agressão sofrida. E logo em seguida, um abraço do pai. O delegado responsável pela investigação do caso ainda não confirma qual seria a motivação do rapto da menina. Os depoimentos e a coleta de novas provas periciais devem apontar se o sequestro foi encomendado ou se o casal sofre algum transtorno psicológico e tinha a intenção de ficar com a criança. Não é um crime comum, né? Na verdade, acaba se tratando até de um crime bárbaro, né? Envolvendo uma infante de 4 anos de idade, ser retirada à força dos braços da mãe, né? Então isso daí é que acaba barbarizando a figura típica criminal. O caso chamou a atenção da polícia e serve de alerta aos pais. É preciso redobrar os cuidados com a exposição de jovens e crianças nas redes sociais. Não exponham seus filhos, né? Preservem, principalmente não divulguem informações de endereço, de atividades com seus filhos para pessoas estranhas que fazem contato pelas redes sociais. Então é bom tomar bastante cuidado com relação a isso. Não exponham seus filhos.